Alimento diário série Deus nos chama para o seu reino e glória Título do volume 2 A vinda de Cristo é certa Autores André Dong e Miguel Mar Semana 2 A vinda de Cristo é certa Sábado Ler com oração 1ª Tessalonicenses capítulo 5 versículo 9 diz Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo Alma saturada do Espírito Lemos este alerta de Paulo 1ª Tessalonicenses capítulo 5 versículo 6 e 7 Diz assim Assim pois não durmamos como os demais pelo contrário Vigiemos e sejamos sóbrios Ora os que dormem dormem de noite e os que se embriagam É de noite que se embriagam Essa palavra é para nós para que não sejamos surpreendidos na volta do Senhor Aqui vemos o sentimento de Paulo sobre a necessidade de preparar-nos Ser sóbrios e vigiar Você quer ser um vencedor? Então vigie Pois o dia do Senhor virá como ladrão E se não vigiarmos seremos apanhados de surpresa Nós como filhos da luz e não das trevas Como filhos do dia e não da noite Não podemos dormir como os demais Esse dormir não se refere à morte física Mas ao entorpecimento Aos sentimentos anestesiados Para quem se encontra nesse estado A vinda do Senhor não faz diferença Já que vive de qualquer maneira E não discerne o que faz Portanto sejamos sóbrios e vigilantes Nesse único versículo Paulo concentrou toda a armadura da vida cristã 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 8 Nós porém que somos do dia Sejamos sóbrios Revestindo-nos da couraça da fé e do amor E tomando como capacete a esperança da salvação Aqui temos a couraça da fé e do amor E o capacete da esperança Isso também está em Efésios Em que é escrita a armadura de Deus Capítulo 6 do versículo 11 ao 17 Vamos revestir-nos de toda a armadura de Deus Porque se quisermos apressar a volta do Senhor Enfrentaremos lutas Continuando lemos 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículos 9 e 10 2 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 10 Mas morrer fisicamente Isso quer dizer que se você vigia É sóbrio e se prepara para a volta do Senhor Mesmo que não esteja vivo quando ele voltar Você não perderá seu galardão O capítulo 25 de Mateus Também nos ensina sobre isso Com a parábola das 10 virgens Do versículo 1 ao 13 Cinco virgens eram prudentes e cinco insensatas Todas tinham lâmpadas acesas e vasilhas A lâmpada acesa é o espírito humano regenerado O que significa que elas tinham o espírito de Deus em si E a vasilha é a alma humana Na parábola as lâmpadas estavam acesas Mas para mantê-las acesas As virgens precisavam ter azeite na vasilha As cinco prudentes se prepararam E quando o noivo veio Tinham as vasilhas cheias de óleo Para manter suas lâmpadas acesas As cinco insensatas não se prepararam Pois não esperavam que o Senhor voltasse tão de repente Como o noivo demorou, todas dormiram Quando morremos fisicamente Não há mais como encher nossa vasilha Enquanto estamos vivos Vamos encher nossa vasilha de óleo Porque quando morrermos fisicamente Isto é, quando dormirmos Não poderemos mais acrescentar azeite Amado leitor Enquanto estivermos vivos Vamos ser sóbrios Vamos ser vigilantes Vamos armazenar azeite em nossa vasilha Armazenar azeite na vasilha Significa encher nossa alma com o Espírito Santo Saturando do Espírito Nossa mente, nossa emoção e nossa vontade Se isso acontecer E um dia nós morrermos Não haverá problema Pois nossa alma estará cheia do Espírito Santo E quando o Senhor voltar Encontrará nossa alma já saturada O grande problema É que se não aproveitarmos O dia de hoje Para saturar nossa alma do Espírito Vivemos de qualquer jeito E apesar de ter a lâmpada acesa Isto é, ter o Espírito regenerado Não tivermos azeite na vasilha Não teremos o Espírito em nossa alma Tenhamos cuidado Pois quando falecermos Não teremos mais oportunidade De encher nossa vasilha Ou seja, de encher nossa alma com o Espírito Que essa palavra nos estimule A encher nossa vasilha de azeite Vigiando e sempre sendo sóbrios Nesse mesmo capítulo de Mateus Temos a parábola dos talentos Enquanto vigiamos Enchendo nossa vasilha de azeite Também temos de negociar Os talentos recebidos Isto é, usar nossos dons E quando exercitamos nosso dom A graça vem Quanto mais graça Mais nosso dom aumenta E quanto mais nosso dom aumenta Mais graça ganhamos Até que nosso dom Se torne ministério É esse ministério que Deus pode usar Para suas operações Então, amado leitor Vamos negociar nossos talentos Aquele que recebeu cinco talentos Não ficou esperando Mas saiu imediatamente a negociá-los Aquele com dois talentos Também saiu logo a negociar O problema foi aquele que recebeu um talento Eu creio que no viver da igreja A maioria recebeu um talento Vamos ajudar os irmãos de um talento a negociá-lo Se você tiver dificuldade Se você tiver dificuldade em negociar seu talento Peça ajuda aos banqueiros Os irmãos que já os negociam Para que o talento recebido Renda juros para o Senhor Isso significa que ninguém pode ficar parado na vida da igreja Pois nosso alvo é esperar Apressar E amar a vinda do Senhor No capítulo 24 de Mateus Encontramos uma citação sobre os tempos de Noé A respeito daquele dia e hora ninguém sabe Nem os anjos dos céus, nem o filho Sinal o pai Pois assim como foi nos dias de Noé Também será a vinda do filho do homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam Casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam Senão quando veio o dilúvio Os levou a todos Assim será também a vinda do filho do homem Mateus 24, versículos 36 ao 39 Deus se aborreceu daquela geração E mandou Noé aparelhar uma arca Para que fosse salvo do juízo Que ele havia determinado Noé, sua família E todos os animais que estavam com ele Foram salvos O tempo em que vivemos Está muito parecido com o tempo de Noé Porém o que nos sobrevirá Será a vinda do filho do homem Quando o Senhor vier Dará fim a todo este mundo de pecados Aqui na terra Entretanto Dois estarão no campo Um será tomado E deixado o outro Duas estarão trabalhando no moinho Uma será tomada E deixada a outra Versículos 40 e 41 O que significa isso? Esse é o arrebatamento dos vencedores vivos O campo e o moinho São para produzir alimento Isso significa que dois estavam trabalhando normalmente Mas um foi arrebatado Mas um foi arrebatado Cremos que este estava no espírito Invocando o nome do Senhor Pregando o evangelho para seus colegas Participando de reuniões de casa Apacentando Pastoreando seus companheiros E assim encheu a vasilha de azeite Em seguida Ele foi tomado O outro infelizmente Foi deixado Portanto Aprecemos a vinda do Senhor Pregando o evangelho do reino E vigiando Porque não sabemos Em que dia vem nosso Senhor Pergunta de hoje O que significa Ter a vasilha cheia de óleo? Jesus é o Senhor